Capítulo 137 – Crise de pragas Autor – Mingyu Tradutor – Blue Spark Revisor – L'Oliveira III QC – Amnésia Na verdade, isso é de fato o que Zauhai imaginou que fosse, assim como nas Terras Negras. Zauhai nunca enviou alguém para gerenciá-los. Em vez disso, ele deixaria os escravos construírem as aldeias e deixá-los restaurar sua identidade como civis normais. Parece que a família Purcell também entende esse conceito. Para fazer o cavalo correr, você tem que deixar o cavalo pastar. Dê aos escravos uma vida melhor do que outros escravos, deixe-os construir suas próprias famílias e deixe-os reproduzir. De fato, mesmo que a família Purcell seja um clã respeitado e grande, é impossível comprar várias centenas de milhares de escravos a cada ano para suplementar a necessidade de força de trabalho. Em vez disso, eles permitem que os escravos aumentem seu número deixando que eles se casem e tenham filhos. Como essas nascem de pais escravos, essas crianças também já são escravos depois de nascerem. Zauhai e Grim viram várias pequenas aldeias. Eles não as observaram muito, já que eles têm uma questão importante a fazer primeiro. Zauhai escolheu um local longe das aldeias e parou. Ele ainda não atacou usando pragas e gostaria de ver o que essa habilidade pode fazer. Grim estava de pé imóvel ao lado de Zauhai, realmente curioso sobre a quão poderosa seria a habilidade. Ambos inesperadamente pensaram a mesma coisa. Zauhai se levantou lentamente seu cajado fantasma e sussurrou, lançar praga. Imediatamente, o cajado fantasma enviou uma projeção na frente de Zauhai. Então, a voz disse, por favor anfitrião, selecione a área de lançamento, um acre, dez acres, cem acres. Zauhai imediatamente entendeu o que isso significava e escolheu cem acres. A projeção não desapareceu depois, em vez disso, a tela mudou e a voz disse, por favor, selecione a densidade do lançamento, um por planta, dois por planta, três por planta, quatro por planta, cinco por planta, ponto. No total, eram cinco opções. Zauhai pensou, olhou para as plantações que se pareciam com trigo, com um coração pesado ele escolheu a maior opção por planta, que é cinco. Zauhai pensou que ele tinha terminado, não pensou que mais uma vez as imagens na projeção mudariam e a voz disse, por favor, selecione a duração da sobrevivência das pragas, um dia, dez dias, um mês. Zauhai escolheu imediatamente um mês, a voz não disse nada depois e então a projeção desapareceu. Em vez disso, uma luz amarela saiu do cajado fantasma, ela brilhou e desapareceu. Então Zauhai e Grin ouviram sons sussurrantes vindo dos campos de trigo em frente a eles. Eles olharam para baixo, em seus corações, eles se sentiram assustados. O campo de trigo na frente deles, em cada trigo tinha cinco grandes insetos, mastigando desesperadamente o trigo. Zauhai e Grin observaram a cena, com seus couros cabeludos formigando. Eles não achavam que essas pragas pudessem comer trigo tão rápido. Zauhai endireitou-se e respirou fundo. Grin levantou-se, chocado. Ele olhou para Zauhai e disse, jovem mestre, é essa a função do lançar praga, que você disse. Zauhai assentiu com a cabeça e disse, sim, está é a função do lançar praga, que na nossa frente está atacando o campo de 100 acres, no qual cinco pragas estão em cada planta de trigo. Grin olhou para o trigo na sua frente e ficou mais chocado, neste trecho do bom campo de trigo, de repente, haviam grandes insetos, cinco em cada planta. Isso é realmente muito assustador, uma habilidade divina. Zauhai não disse a Grin que essas pragas têm um mês de duração, embora ele mesmo não esteja claro sobre isso. Ele não achava que neste mês, o clã Purcell mataria as pragas assim que eles soubessem, tornando impossível que esses insetos vivam por um mês, não contando a Grin sobre isso. No entanto, Grin também viu pessoas na cena, mas lembrou-se da magia espacial, rapidamente se acalmando e disse, jovem mestre, colocaremos as pragas em outros lugares. Zauhai assentiu com a cabeça e disse, nós vamos. Certamente vamos lançá-los. Eu quero que essas pragas comam todo o trigo nas planícies de Lika. Grin riu, Zauhai saltou pelas centenas de acres das planícies enquanto lançava pragas por toda a parte, depois continuando lançando nos próximos lugares. Zauhai não conhecia a área total dos campos de trigo arruinados. Ele lançou pragas em todo o campo de uma maneira ordenada, a partir da floresta, deixando o clã Purcell pensar que essas pragas são naturais da área. Esta noite, Zauhai e Grin estavam realmente cansados enquanto continuaram correndo por todo lado. Zauhai não introduziu o zumbi especial que ele tinha. Estranho dizer, quando ele fez um zumbi, os mortos vivos no espaço também se pareciam com zumbis, embora a aparência não mudasse, o que era uma coisa muito boa para Zauhai. Desta vez, Zauhai não liberou nenhum morto vivo, porque eles eram muito grandes, expondo-os facilmente e deixando vestígios. Uma vez que o povo do clã Purcell visse esses traços, eles poderiam concluir que a praga era artificial, e nesse caso, não seria uma coisa divertida. Seria madrugada em três horas, então Zauhai e Grin retornaram ao espaço para descansar. Grin sabia que os escravos não vão trabalhar até que o céu esteja completamente claro, os supervisores não os deixarão descansar por muito tempo. Se eles esperarem até o amanhecer para descansar, eles podem deixar alguns vestígios e serão descobertos. Eles estavam realmente cansados naquela noite, depois de entrar no espaço, eles foram para a cama no minuto que entraram. A situação nos campos, na verdade, era muito mais terrível do que eles imaginavam. Zauhai subestimou o poder destrutivo das pragas para as plantações. Cinco grandes insetos que nunca param de roer o trigo, o dano é realmente difícil de imaginar. Naquela noite, houve muitas plantas de trigo que se tornaram apenas uma vara de polo. O mais assustador é que aqueles insetos grandes, eles haviam infestado mais de cem lugares, o que era devido a Grin ser um guerreiro do oitavo nível. Caso contrário, este nível é impossível de alcançar. Em outras palavras, Zauhai e Grin, esta noite, colocaram pragas suficientes para mais de cem locais de campos de trigo, cinco insetos em cada planta de trigo. Este poderoso exército de insetos começou a se desenvolver, eles já comeram as plantas de trigo nesses cem acres de campo de trigo. Zauhai e Grin entraram no espaço e dormiram, então naturalmente eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Ao amanhecer, os escravos começaram a trabalhar nos campos, principalmente para remover ervas daninhas e matar insetos, isso se encontrar em alguma. Neste momento, a estação agrícola não está em um estágio frenético, portanto, os escravos estão relaxados enquanto iam ao campo para inspecioná-los. Zauhai deixou as pragas naquela terra, quando um escravo começou a inspecioná-lo, ele parecia um idiota com um formigamento no seu couro cabeludo. Insetos grandes estavam roendo as jovens plantas de trigo, basicamente não havia nenhuma planta completa, deixando apenas um canudo verde. Esqueça os escravos, até mesmo os supervisores olharam estupidamente para a cena, eles não podiam acreditar no que estavam vendo, isso era simplesmente terrível demais. De repente, um escravo reagiu, ele gritou alto enquanto mantinha o trigo na mão e batia nas pragas no chão. Com a ação do escravo, os outros escravos começaram a jogar as pragas no chão e apisoteá-las com os pés. O supervisor ficou sóbrio, sua pele não parecia boa enquanto olhava em volta. Ele não acompanhou os escravos para matar as pragas, em vez disso, ele virou-se e correu de volta para a sua aldeia. Naquela aldeia, criaturas selvagens escamadas estavam sendo criadas. Eles geralmente são usados para a agricultura, mas em caso de emergência, eles podem ser usados como uma montaria para entregar mensagens. Só que o supervisor já viu que esses insetos não apenas infestaram uma pequena área. Ele olhou em volta e viu que uma grande área de campos de trigo já havia sido atacada. Embora não tenha certeza da escala de danos, mas uma coisa é certa, se as pragas não forem eliminadas o mais rápido possível, haverá uma grande redução no rendimento de grãos nas planícies de Lica. O que o supervisor não sabia era que, como ele, muitos dos supervisores ao redor das planícies de Lica já estão fazendo a mesma coisa, cavalgando em bestas escamadas para correr em direção à estação de retransmissão do clã Purcell. A razão pela qual os escravos dão tanto esforço para suprimir a infestação de pragas é que, se a colheita de grãos for reduzida, a quantidade de comida obtida também será reduzida. Por sua vez, a vida deles não seria mais tão boa. Se a comida for reduzida, eles também ficarão tristes. Cada aldeia tem uma estação de retransmissão colocada pelo clã Purcell. É como uma pequena pousada, geralmente é usada como uma estação de retransmissão de mensagens. O local também é onde eles ajudam os escravos e são usados como celeiros durante a época da colheita. É assim que o clã Purcell controla todas as planícies de Lica. Sempre que houver algum sinal de problema, eles podem obter as notícias no menor tempo possível. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante! Fiquem todos com Deus! E até o próximo capítulo!